E aí galera, nesse vídeo eu tô aqui com a ZenUI Launcher, a launcher dos Zenfones, certo, da Asus E eu vou mostrar pra vocês essa nova versão, beleza? Que deve ter saído aí há um mês atrás, mais ou menos, beleza? E aqui ó, temos algumas novidades, como, vamos traduzir aqui né, porque a gente não é nenhum bilíngue Óbvio que a gente tende um pouquinho, mas, sempre bom tá traduzindo pra ver o certo, certo? Ó, novo design ZenUI 5, certo? Essa aqui não é a primeira atualização da ZenUI 5.0 Essa daqui é uma segunda ou foi uma terceira atualização, se não me engano Então eles devem ter mantido essa novidade aqui, por algum motivo E aqui tem um novo recurso, alinhamento distribuído de assentos quentes E otimização, várias correções de bugs, beleza? Então, não teve novidades, assim, significativas E pros leigos aí, essa launcher sim, vai servir pra qualquer smartphone É a launcher do Zenfone, sim Mas aqui a gente vai tá baixando um APK no site APK Mirror né, que eu sempre falo Que é um site muito confiável, reconhecido pelo Google, inclusive Então, aqui, pode baixar sem problema Porque o seu APK não vai vir com nenhum malware, nem nada, certo? Mas, é isso cara, não tem muito o que mostrar É a ZenUI Launcher né, no caso 5.0 Ela tá bem fluida Na verdade, as animações que estão rápidas, certo? Eu nunca achei ela uma launcher fluida Como eu disse, é a questão de animação, cara ZenUI não é uma ROM fluida, certo? Tá ficando flat cada vez mais, tá? Mas, cara Tem muito bug aí acontecendo no Zenfone 5 Tipo, muita gente falando e tudo mais Doutor Reclama Puta merda, se vocês não conhecem o canal do Doutor Reclama, meu irmão Só pesquisa aí, Doutor Reclama, cara Ele tem muito hater, porque o povo reclama Que o Doutor Reclama, tipo Expõe realmente todos os bugs É como o Rudikara né, velho O Rudikara também é outro que eu gosto pra caramba Porque ele é bem sincero Ele curte pra caramba a Asus e tal Mas, né, ele acha bugs e vai Manda lá pro FEC da Asus Pra eles resolverem Alguns resolvem, alguns não Mas, enfim Tá aqui a Launcher, né Se vocês se interessarem O link vai ficar na descrição Não é o tipo de Launcher que eu usaria, certo? Até porque, como eu falei Não é uma Launcher fluida Vocês podem perceber quedas de frame nas animações Até porque não é uma Launcher feita pro meu aparelho Então, sempre tem esse fator, certo? Mas, tipo Eles, eles meio que investiram mais em animações do que na fluidez em si da Launcher Certo? Esse aqui, ó Esse tipo de transição eu não curto É muito incomum esse tipo de transição, beleza? Tipo, no Android puro isso não existe Tá? Então, se eles querem, sei lá Deixar mais flat possível Cara, se inspirem no Android puro Não criem coisas, por favor É, não criem coisas que vão Tipo, atrapalhar, tá ligado? Isso aqui, pra mim É um detalhe Mas, eu sou um cara que presta atenção mais nos detalhes Porque, pra mim, são os detalhes que fazem toda a diferença Mas, enfim O link vai ficar na descrição Espero que vocês tenham curtido o vídeo E é nóis Se você curtiu o vídeo, se inscreve aí no canal Chegamos, finalmente, a 7 mil inscritos A proposta do início do ano Quando eu cheguei a mil inscritos Era de a gente bater aí 10 mil esse ano O ano já tá se acabando Falta aí menos de dois meses pra terminar Com certeza a gente É, não vai conseguir Os 10 mil, certo? Mas, cara, 7 mil inscritos Porque, tipo, o canal existe o quê? Há uns... Deve existir há uns dois anos e pouco Nesse um ano e pouco Eu consegui mil inscritos Em menos de um ano eu já tô com 7 mil Então, foi um crescimento bem grande E é isso Só tenho a agradecer a vocês Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo E fui!